Segura só no sofono aí vai, vaguinho só no sofono vai Sempre fui muito trabalhador, nasci de criado na vida do gado De boi grande nunca tive medo, garrote nóis derrubé no braço Mesmo bruto eu conheci o amor, uma morena de chapéu e laço Descobri que uma bela flor, é pior que nelore dos bravos Agora E ela foi embora e me deixou, três amigos que eu já não quero mais Vamos mandar embora, a tristeza só chora, solidão, bebo pinga pra caralho Ela foi embora e me deixou, três amigos que eu já não quero mais Vamos mandar embora, a tristeza só chora, solidão, bebo pinga pra caralho Essa é a música do trabalho do Puto do Forró, amigo E tá vindo aí vaqueira ostentação Já vamos chegar com o clipe, é só passar essa epidemia Assim ó Vaqueira ostentação, vaqueira ostentação Ele chega na balada, chega com o litro na mão Ele chega na balada, batendo a bota no chão Vai rosatando na espora, vai subindo poeira Batendo a bota na mesa, os copos já cai no chão A mulher anda tudo doida, já começa a dizer Nós é doideira, nós é o bicho Aqui nós quebra o copo, bebe na boca do litro Nós é doideira, esse puto não é o bicho Aqui nós quebra o copo, bebe na boca do litro Galera, isso aí foi só pra, de acordo com a música, mas não detona É só pra seguir a música Bora, meu roqueirão, chama o Diego, dá-lhe Piseiro, chama, papai É a música de sucesso Sempre fui muito trabalhador Nasci de criado na vida do gato Que foi grande, nunca tive medo Garrote, nóis, derrubé do braço Mesmo pro teu conheci o amor Com a morena de chapéu e laço Descobri que uma bela flor É pior que Delore dos Bravos E ela foi embora e me deixou Três amigos que eu já não quero mais Vamos, mandei embora A triteta só chora, solidão Bebo, pinga, pá, carai Ela foi embora e me deixou Três amigos que eu já não quero mais Vamos, mandei embora A triteta só chora, solidão Bebo, pinga, pá, carai Compartilha aí, meu roqueirão Que salpudão, menino Chama na boca do roqueirão Eu não me entendi, é roqueirão Sempre fui muito trabalhador Nasci de criado na vida do gato E foi grande, nunca tive medo Garrote, nóis, derrubé do braço Mesmo pro teu conheci o amor Com a morena de chapéu e laço Descobri que uma bela flor É pior que Delore dos Bravos E ela foi embora e me deixou Três amigos que eu já não quero mais Vamos, mandei embora A triteta só chora, solidão Bebo, pinga, pá, carai Ela foi embora e me deixou Três amigos que eu já não quero mais Ei, Vaguinho Vamos, mandei embora A triteta só chora, solidão Bebo, pinga, pá, carai Ela foi embora e me deixou Três amigos que eu já não quero mais Vamos, mandei embora A triteta só chora, solidão Bebo, pinga, pá, carai Valizou, meu roqueiro Chama, papai Ai Ele saindo, eu saindo Ei Chama, papai Chama, papai Arrocha, meu roqueiro Dale Ei Atravina, você Chiqui, chiqui, chiqui Chiqui, chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Timor Arrocha, meu Arrocha, meu E aí 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 E aí